É Bawada Apagalhe É Bawada Apagalhe Mas na maior parte do país Mas na maior parte do país A maior parte do país A maior parte do país A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL é um país que não pode fazer nada por si mesmo e você está seqüindo nigeria nigeria no, é um danger danger in the area você está falando de social e-mails, ok, qual é a humanidade do que você faz? road road, jaja jaja electricity não é a rainha running water não é a rainha, é a stach education oh education, upside down security oh se há qualquer coisa que você pode dizer zero level do que você não faz as cintas de nigerias são vulneráveis? tem que ser segurança even os criminosos eles têm um bom weapons para eles o que é ruim com seu segurança não tem que defender a país você está falando de não não, não, não ok para ser tão bom ele tem que defender a gente que você pode fazer a gente você pode levar a gente ele tem que ver economia ah ah ele tem que ver housing ah nós sabemos como para a gente a gente o clima ok o clima O que é bom? Não, diga-me, se é o joelho que você vai fazer, é o joelho que você vai fazer, é o joelho? O que é que você vai fazer? 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 Se você não pensar em você, pensar em uma geração de homens. Eu quero começar a prestar. Ah, Nigeria. Ah, mas eu não entendi a palavra. Não entendi a palavra para a minha cidade. Sim, eu entendi. Ah, 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 ah. Vamos lá, vamos lá. 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 Nós precisamos prestar. Nós precisamos prestar. A palavra para o céu. Nós precisamos prestar. 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 E nós precisamos prestar. Nós precisamos prestar. Senhor, nós precisamos prestar. Senhor, Senhor, prestar. 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 Amém. Amém. Não sei, está feliz. E a Awaia. Poxa. Apoio. 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 Uau.